Olá pessoal, essa aqui é a Tainá, essa aqui é a Juliane, esse aqui é o Vitor Galdino, esse aqui é o Lucas e esse aqui é o Ayron. A gente foi desafiado a ensinar as crianças sobre o código genético do nosso corpo. Vamos ver se a gente consegue? Vocês acham que a gente consegue? Sim, sim. Então vamos lá. Qual é o seu nome? É Rodrigo. E o seu? Ana Clara. E o seu? Rebeca. E o seu? Natal. E o que vocês vão fazer no Natal? Bom, eu vou ganhar presentes. E você? Também. Também. É, vai ser um Natal bem feliz, eu também vou ganhar. Vocês vão sair para algum lugar? Você vai viajar para onde, você sabe? Eu vou viajar para a casa da minha avó. E você? Eu para a praia. E você? Para o Natal. E você? Eu não vou viajar não, eu vou fazer o Natal lá na casa do meu padre. Vocês têm tudo a mesma idade ou não? Não. Eu tenho cinco anos. E você? Cinco. Seis. Seis. Então, gente, o que vai acontecer aqui? A gente vai mostrar um joguinho para vocês, para mostrar como é que é formado os códigos genéticos do nosso corpo. Então, vamos lá. Quando eles estavam um pouco mais à vontade, apresentamos um aplicativo do Android chamado Lightbot. Este jogo é gratuito e ensina lógica para as crianças, lógica para programar computadores. Mas existe toda a similaridade com aquilo que queremos ensinar hoje, o processo de duplicação do DNA. O pequeno Rodrigo disse que, para fazer um bolo, precisamos de uma receita. É exatamente isto que os nossos genes são, os ingredientes da formação das nossas células. Em poucos minutos, eles estavam entendendo como o bonequinho poderia chegar no último tijolo e acender. Então, gente, vocês sabem o que é isso? Um pulmão? Um pulmão fica aqui, ó. Vocês fazem assim comigo. E solta. E esse daqui, vocês sabem o que é isso? Coração. Vocês sabem onde que fica? Aí. Quem falou de receita? Você? Para fazer um coração, como que faz? Para formar um coração, quais letras que a gente precisa do alfabeto para fazer? P, A, G, O, C, P, A, T, A, C, G. Aí sim. E para formar um pulmão? P, A, C, G, 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 A, T, D, A. Quem tem um G? Aqui. Aí. Quem faz? G? G. O grado do G precisa do quê? Sim. Aí, coloca aí. Do lado C precisa do quê? G. Aí. Do lado do T precisa do quê? A. A. Do lado do A precisa do quê? T. Cadê o T? Cadê o T? Cadê o T? Tem um T perdido aí. Aí. Você vai comer mais comida. Aí. O que é o que faz? É do outro lado. Aí. Vocês entenderam como que faz a célula do corpo humano? Sim. Sim? É fácil ou difícil? Também é difícil. Difícil? Fácil. Fácil? Fácil. Fácil? Fácil. Fácil. Obrigado por ter me ajudado. Tchau. Tchau. Então, pessoal. Como vocês acham que foram ensinar as crianças a códigos genéticos? Eu achei que foi bem, sabe? Porque, assim, tem algumas crianças que querem se divertir e nem ligam porque a gente está falando. Então, eu achei que ia ser bem difícil, mas, no final, até que foi fácil. E o que você acha sobre isso, Tainá? Ah, eu achei que foi legal porque as crianças interagiram, elas leram as letras. Ah, eu gostei. Foi legal. Gente, o que seria melhor a gente ter feito para ter ensinado as crianças mais rápido e mais práticos? Poderia fazer brincadeiras com as crianças, coisas que elas gostassem. Acho que a gente podia encaixar com alguma coisa que elas estão aprendendo agora. Ficaria bem legal. Ah, sim. Eu acho que a gente tinha que já levar tudo pronto. Antes da gente fazer as coisas, a gente tinha que montar já tudo. Porque, para não demorar, sabe? Porque eles querem, tipo, coisa rápida. Eles não querem nada devagar. Então, é isso. Obrigado, gente, por ter assistido. A partir do ano de 2020, a gente vai produzir muito mais vídeos desses para vocês. Um belo ano de 2020 para vocês. Deixa o like e compartilha. A partir do ano de 2020, a gente vai produzir muito mais vídeos.